Você vai ver agora uma reportagem que mostra mais um exemplo do perigo que é espalhar notícias falsas. Por causa de um boato em Varginha, um adolescente de 15 anos por pouco não foi linchado por moradores. Um vídeo do abuso sexual envolvendo uma criança foi compartilhado nas redes sociais junto com uma foto desse adolescente. Uma jovem de 19 anos foi levada para a delegacia por suspeita de ter espalhado esse boato. Dona Maria mal consegue falar. A diarista chora ao lembrar do que passou. O desespero é de uma mãe que por pouco não presenciou a morte do filho. Meu menino chegou correndo, falou assim, mãe, tem uns caras correndo atrás de mim, chamando eu de Jack. Eles queriam me pegar. Aí ele chegou assustado, sabe? Eu falei, mãe, você fez isso? Ele falou, não fez isso não, nem conheço a menina, mãe. Aí, os caras vêm perguntando para ele, ele falando que não é ele. Aí ele pegou, os caras vêm aqui de tarde, bateu na porta e querendo matar ele, entendeu? Foi lá onde eu moro lá, foram com faca, toda hora está indo gente lá para matar ele. Toda a confusão começou aqui no bairro Novo Tempo, onde o adolescente mora. O vídeo foi compartilhado nas redes sociais. As imagens mostram que um homem abusa de uma criança, mas não é possível ver o rosto dele. Uma jovem de 19 anos é quem teria espalhado o vídeo junto com a foto do menor e teria afirmado que ele seria o estuprador. Não é ele. E outra coisa, não está aparecendo a cara, não está aparecendo nada. Aí eles procuraram saber, puxar, e disse que foi uma menina que postou essa foto e falou que era ele. Por isso que os caras estão atrás dele, entendeu? Dora Maria conta que precisou chamar a polícia para conseguir tirar o filho de casa antes que ele fosse linchado. A polícia veio para ajudar a gente, entendeu? Ele falou assim, a gente está aqui para ajudar, pediu para ele falar a verdade. Ele falou, falou, não conheço a menina do vídeo, eu nunca vi essa menina. E um policial falou para mim, antes que esse vídeo já é véi. Aí nós fomos na casa dele, conversamos com ele, com a família. Ele estava realmente temeroso, não saía de casa, porque durante a madrugada, após a divulgação dos vídeos, do vídeo, foram pessoas, na casa dele armados, com facas, com facões, inclusive até foi, chutaram o portão, tentaram entrar, dizendo que iria matá-lo porque ele era um jack. O sargento que teve acesso ao vídeo diz que não é possível afirmar quem aparece nas imagens. O vídeo não mostra o rosto de ninguém. E a única sobrinha que ele tem, tem 10 meses. E a menina que aparece no vídeo, ela tem, deve ter na faixa de 4 a 6 anos. Segundo o policial, o vídeo não teria sido feito em Varginha. Fizemos alguns levantamentos, não podemos afirmar, parece que esse fato ocorreu em uma cidade próxima, aqui a Varginha. A jovem suspeita de espalhar o poato foi levada para a delegacia. As imagens do abuso foram encontradas no celular dela. Ela não quis falar nada, ela só falou que mostrou para os caras. Esse foi o termo que ela usou, eu que mostrei para os caras. Mas na casa dela, o próprio irmão dela disse que ficou sabendo que esse menor havia estuprado a sobrinha e o vídeo estava correndo nas redes sociais. A mãe do menor diz que os dois estudam aqui na mesma escola e são apenas conhecidos. Os boatos de que ele teria abusado sexualmente de uma criança também se espalharam por aqui. E alguns alunos estariam planejando a morte do adolescente dentro da escola. Os alunos estavam lá tramando a morte, o homicídio desse menor acusado, desse falso crime que realmente ele não cometeu. Dona Maria precisou tirar o filho da cidade até que o caso seja esclarecido. A dona de casa se mostra ainda mais preocupada porque teria assistido a um vídeo em que um rapaz de Alfenas, no sul de Minas, aparece sendo torturado e morto por integrantes de uma facção criminosa. Wesley Portugal tinha 29 anos e foi acusado pelos criminosos de estuprar a própria filha, que tem 3 anos. Os abusos não foram confirmados pela polícia. Dona Maria ficou com medo de que algo parecido pudesse acontecer com o filho. Tirei ele da cidade até provar que ele é inocente. Eu tive que tirar ele da cidade. A suspeita de espalhar a fake news foi ouvida pelo delegado e liberada. Agora ela pode responder pelo crime de calúnia e também por armazenar ou compartilhar imagens pornográficas ou de abuso sexual envolvendo crianças. Pode responder criminalmente por isso, inclusive, ser presa. Com certeza, pela pena prevista por calúnia e nesse artigo 241 do estatuto, ela pode futuramente vir a ser condenada, comprovando que realmente foi ela responsável pela divulgação desses vídeos. E o armazenamento já estava confirmado porque tinha no celular dela, né? A polícia também faz um alerta sobre a divulgação e compartilhamento de notícias falsas. Um boato como esse pode custar a vida de um inocente. Eu gostaria de alertar a população quanto à divulgação desses falsos vídeos. Isso aí já custou e pode custar a vida de diversas pessoas inocentes. Se não custar também trazer grandes problemas. E procurem sempre ver a veracidade, ver a fonte, antes de sair clicando e passando para todo mundo. A população não pode fazer isso sem ter prova, entendeu? Qual é que tirou a vida do meu filho? Meu filho é inocente. É inocente.